Carlos Alberto, lá pelo lado direito, o passe feito lá com o Matias Segovia, aí domina por ali o Marlon Freitas e a pizza chegou, hein, e a pizza chegou, que coisa maravilhosa, depois do jogo vamos aproveitar aí, olha a bola tocada com o Vitor Cuesta, voltando mais atrás da bola pro time do Botafogo, Lucas Perra, a galera do fogão, tem gente sem camisa lá, né, tem gente que já não tá sentindo mais nada, né, porque tá frio lá e não tá sentindo mais nada. Domina por ali o time do Grêmio, trabalhando a jogada com o Reinaldo, lá com...